Leite e Lucas, produção tai-enharaca da vizinha tá sentada no meu pé Ii, ii, ii Averalaca da vizinha tá nadando no meu rim Ii, ii Averalaca da vizinha tá nadando no meu rim O Rio Bora chegar Seja em Lucas Prusa A pera é da quadraducinha, tô sentada na minha vara Vem A pera é da quadraducinha, tô sentada na minha vara Ó ela lá É, é, é A pera é da quadraducinha, tô sentada no meu pé É, é A pera é da quadraducinha, tô sentada no meu pé É, é Opa Ih, ih, ih A pera é da quadraducinha, tô sentada no meu rio Ih, ih A pera é da quadraducinha, tô sentada no meu rio Ih, ih Bora chegar A pera é da quadraducinha, tô sentada no meu pé ại, tô sentada no meu pé Eu tô sentada no meu pé Eu tô sentada no meu pé É, é aこと o que eu soy D mistero A pera é da quadraducinha, tô sentada no seu pé A pera é da quadraducinha, tô sentada no meu pé